Meninas, hoje eu vou gravar para vocês o meu material pedagógico da historinha A Vaca que Colocou um Ovo. Esse material é composto por uma luva de história, uma sacola de história, que a gente guarda todo o material dentro e ela é um cenário, e todos os personagens. Os personagens são dois em um. Eles podem ser usados na contação de história com a luva. No desenrolar da história, a gente anexa os personagens e vai contando a história. Ou a gente usa a sacola como cenário e os personagens, todos eles, são dedosh, para a contação de história de dedosh. Eu vou dar uma resumida na história para quem ainda não conhece. Não sou contadora de história, não sei contar, mas eu vou dar uma resumida. Era uma vez uma vaquinha. A vaquinha sempre feliz e contente. O nome dela era Mimosa. Mas um dia, suas amigas galinhas observaram que essa vaquinha andava muito triste e perguntaram para ela o que estava acontecendo. E Mimosa respondeu. Ah, não sei plantar bananeira. Não sei andar de bicicleta. Não sei dançar. E as galinhas responderam. Mas vaca não dançam. Vaca não plantam bananeira e não andam de bicicleta. Mimosa continuou a brincar, a fazer suas coisas, mas sempre triste. Sempre achando que ela era uma vaquinha que não conseguia fazer nada, nada mesmo. Até que um dia, as suas amigas galinhas se juntaram. Cocó para lá, cocó para cá. E tiveram um grande plano. Tiveram a ideia de pôr um ovo debaixo de Mimosa enquanto Mimosa dormia. Na manhã seguinte, Mimosa acordou e embaixo dela havia um ovo. Para o espanto dela e de toda a bicharada. Como assim um ovo? Um ovo? Não, vacas não colocam ovo. Logo veio suas amigas vacas e começaram a falar. Como o ovo? Quem coloca ovo é a galinha. Vaca não coloca ovo. Mas com os credo, o ovo, isso é obra das galinhas. Vaca não coloca ovo. Logo veio o fazendeiro. O fazendeiro, muito assustado e surpreso, chamou a sua esposa. Que logo chamaram a vizinhança. E chamaram o repórter, a mídia local. Todos estavam lá, espantados com a vaca que colocou um ovo. Mimosa não se importava. Andava com esse ovo para cima e para baixo. Cuidava desse ovo e chocava. Mimosa então começou a chocar esse ovo. Cuidou, alisou, um ovo bem branquinho e molhado. Até que um dia Mimosa escutou. Treque, treque, treque. O ovo estava se partindo. E para a alegria de todos e desespero de Mimosa, aquele ovo nasceu um lindo pintinho. A coisa mais linda é esse pintinho. Logo suas amigas vacas voltaram a falar. Viu, é coisa de galinha. Falei, vaca não coloca ovos. Viu, isso é obra das galinhas. Vaca não tem como colocar ovo. Vaca não planta bananeira, não anda de bicicleta. Isso é das galinhas. Mimosa não se importava, pois ela estava feliz. E o pintinho lindo logo estufou o seu peito e fez muuuu. Então, gente, eu resumi a história, pulei muita coisa. Essa história é bem grande. Gente, é muito linda essa história. Eu vou deixar na descrição do vídeo a história completa. Eu dei uma resumida, peguei umas partes mais interessantes que eu achei legal. Esse projeto é super bacana. É legal que é fácil de fazer, vocês conseguem fazer. E vocês podem trabalhar na contação de história para seus filhos, as prof dentro de sala de aula. E também podem fazer para vender. Esse kit completo vocês vendem por, no mínimo, de R$35 a R$45. Esse projeto eu vendo. É R$10 o molde, tá? Quem quiser entrar em contato para adquirir o molde, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai vir o molde da luva. Vem o molde da sacola, onde a gente guarda todos os projetos. E a sacola já é um cenário. E vem o molde de R$11. Integrantes da história. Ó, todos esses. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês a história completa e como entrar em contato comigo. E toda semana eu vou contar uma história resumida. Lembrando que eu vou pegar as melhores partes, vou dar uma pulada em muita coisa e vou deixar essa historinha aí para vocês, tá? Para vocês conhecerem, para a gente deixar um canal bem legal. Lembrando, não sou contadora de história. Na verdade eu vou aprender com vocês, prometo. Tá? Vou pegar dicas aí, vou estar estudando. Porque eu tenho um projeto bem legal e Deus vai dizer amém, ok? Então na descrição do vídeo está lá todo esse projeto para vocês conhecerem. E também vai estar a história completa que é muito bacana. Ela é grande. Dá para trabalhar legal dentro de sala de aula e também com nossos filhos, né? No meu caso eu trabalho com os filhos e com as demais artesã. Muito obrigado. Valeu a todas. Deixa um like aí, gente. Quem puder deixar um like para o canal crescer e a gente se motivar a fazer cada dia mais, tá bom? Tchau, tchau. Beijão a todas e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.